Música 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 Sugestões 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Música Que beleza Música Música Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, né, uma... Música Legal Deixa eu conhecer o pessoal, tudo bem? Júlia Júlia? Júlia Tá tudo bem, Júlia? Tudo Tranquilo? Tá gostando do show? Amando É? Você é muito simpática, viu? Sua cabelera é tão bonita, é Garnier? Não, pantene Pantene Te achei bem sem tarde? Obrigada Você viu com quem? Vim com a minha mãe, com a namorada Ah, cadê a mãe e a namorada? A Antalina O que que é? Próximo Não, não, próximo não, é que eu tô com você aqui Só a gente tá vendo só o meu O que que é? Já foi Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado, viu? Pela presença, viu? De nada A gente já conversa Tá bom Não dá pra ir pra... Esse lado é meu Tá bom Obrigado, viu? Seu nome? Rafael Meu amigo Cadê o amigo do Rafael? Ah, tá aí Meu Tchutchu Já tinha sido hipnotizado? Não Tá gostando do show? Você tem quantos aninhos? Ih Ah, mas o André Ah, eu não podia subir Não podia subir no palco Menos de 18 Tem sim Ah, não Não podia subir Deixa de cara Deixa de cara Vou deixar Tá bom Ela deixou Obrigado Obrigado Obrigado, Rafael É, é culpa Precisa ter um dia com o carninho Bora Obrigado Tudo bem? Seu nome? Adriele Adriele, você veio com quem? Com a minha melhor amiga, o namorado dela e o meu noivo Ah Lá atrás Você é a melhor Você conhece Jesus? Você é mãe? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Isso, perfeito Certo Certo, né? Acho que sim Tá errado, né? Tá Seu nome? Jackson Jackson, você viu com quem? Minha esposa e meus prêmios Tá errado o que ela falou, não tá? Não entendi Os dias da semana Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Entendeu? Vai engasgado Depois aqui, tem o que? Explica pra ela Depois aqui, tem o que? Sábado Ah 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 É É Que são Quantos dias tem a semana? São sete dias Conta Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Entendeu? São quantos dias, seu? Sete Então, conta o seu O seu tá errado, vai Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Paulo Freire Falta, coca Falta, coca Falta, coca Falta, coca Você aprendeu isso onde? Na escola? Pássico É o pássico É o pássico Vai lá Vamos lá então, vai Nossa senhora Entendi nada Vamos continuar conhecendo as pessoas aqui Tudo bem, querido? E você? Bem emocional? Fernando Como? Fernando Fernando, prazer, cara É a primeira vez do show? É Tá gostando do show? Tá vendo? Você vai com sua namorada aqui, né? Sua esposa, legal Gostoso esse show, né? Maneiro, maneiro Tá bom, obrigado por ter vindo Meu Deus Que coisa? Aroma Aroma É gostoso Bom Obrigado, viu? É só soltar aqui, meu amor Tem cheiro do quê? Do quê? Tuti frutti 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 Cheio de pirulete Você que falou disso aí, né? Não, usa frutti frutti Tá bom Mas é gostoso, né? É bom? Bom Vai lá Você acha bom? Eu não tô sentindo É Qual é o seu nome? Esqueci, eu tirei da minha ideia Ah, tirou Tirou antes e não me falou Tá bom Então tá bom, você viu o quê? Tá gostando do show? Não Tá uma merda É uma bosta É show Você prefere, então, estar lá pro seu lugar? Não Não, não Então, quer ficar aqui, né? É a primeira vez no show? Não Ah, então você já vê no show? Não Não, não Não dá pra entender Tá confusa É, tá bom Daqui a pouco a gente fala Vira pro livro Olha lá, o show não Tudo de frutti Tudo bem? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Mariana Mariana veio com quem? Com meu marido Cadê? Tá lá, galera Lá, na filma Proveio, Thaís Ô Mari, pode chamar de Mari? Pode Mari, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada Cinco Mais cinco? Dez Levanta assim, Mari Vai, faz assim Levanta assim As duas mãos Isso Conta pra gente Pode ir lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze É Onze Tem onze, Mari? Tem onze Dez ou dez? Até que me vem Nasceu Dez Mas você contou onze Por quê? Dez Dez Contou onze Levanta de novo Vai, de novo Vai Um, dois, três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Tá certo Vem com quem? Vem errado Tá errado, qual que é o seu nome? Rodrigo Rodrigo, vem com quem? Com a Vitória Ah, tá, tá errado, não tá? Tá O que que tá faltando? Bete É o Bete É o Bete É o Bete Não é, conta pra ela Conta você na sua mão Conta lá Vai Dois Três Quatro Cinco Seis Bete Oito Isso Entendeu? Não 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 Ah, não O dele tem dez dedos E o seu não Tem onze Que nem a Branca de Neve Sabe a Branca de Neve Dos anõezinhos? Que tem os anõezinhos do meu tamanho Assim Quantos anões tinha a Branca de Neve? Dez Bete Bete a noz, entendeu? É o Bete a noz Não é? É que nem a Branca de Neve Sabe a Branca de Neve? E o James Bond? 0,0 Ou 0,0 o que? Bete 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 A semana tem quantos dias? Bete 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 e Dias É, tá certo Então, vamos lá Ah, peraí Deixa eu perguntar aqui Peraí Seu nome? Hã? Bete Falta um carro Hã? Lagar Que? Lagar Que é o seu nome? Lagartixa Lagartixa? É nome estranho Você viu com quem Lagartixa? Eu me espudro E seu sobrenome? Tisha. Sua esposa se chama como? Larissa. Larissa do quê? Tisha. Larissa do Pai. Larissa do Pai. Aqueles momentos mais íntimos com a Larissa e tal, ela te chama do quê? Tisha. Tisha. Não é possível, Tisha. Tá, legal. Obrigado, Lagartixa. Bem-vindo, tá? Seu nome? Caio. Caio, você veio com quem? Cadê a esposa do Caio? Aonde? Ah, tá lá no fundo. Tá, bem-vindo, tá? Seu nome? Gustavo. Você veio com quem, Gustavo? Família e a namorada. Cadê a família? A namorada da namorada? De porra nenhuma. Alô, agora. Não é possível, velho. Ah, não é possível. 3, 2, 1. Olhos abertos. Olhos abertos. Oi. Você já confundiu quem você veio? Com a namorada da namorada? É a namorada da minha mãe. Ah, da sua mãe. Tá, o namorado da sua mãe. Você começou a dançar aqui, atrapalhou bem o show. Será? É, o show é de hipnose, não é de dança ali, ó. O show é de hipnose cômica, não é de dança. Ah. Não pode, tá? Atrapalhou bem, tá? É, foi bonita. Não, não foi, foi feio. Senta aqui, vai. É, pode. Não, 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 não. Dançou bem, mas não pode dançar. O show é de hipnose. Não posso ficar? Não, pode ficar. Não, ficar assim pode, mas só não pode atrapalhar. Só não pode atrapalhar. Vem cá, vem cá. Ah, então fica aí, fica aí mesmo. Senta aqui, ó, peraí. É. Senta aí, você tá participando aqui. Só que atrapalhou bem, tá, irmão? Não pode, por favor. Porque é normal, a gente faz esse show há muito tempo, e a gente solta essas músicas só pra vocês se divertirem. Só que a pessoa às vezes acha que tem que dançar, só que não pode dançar. Esse é o problema, a pessoa quer dançar, e ela quer fazer... Ah, impossível. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Essa tiradinha de chapéu acabou. Você tá onde, irmão? Agora não tem jeito, você atrapalhou bem. Peraí. Você tá sentado. Lá no... Cadê? Aqui. Eu vou te colocar de castigo lá, porque não dá pra você continuar. Passou do limite. Não, passou do limite. Não, não, não. Passou... Não, 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 não. Senta aqui, ó. Senta aí. Senta aí. Não, você tá de castigo aqui, ó. Não, senta aí. Senta, senta. Não, não. Não, não pode. Que isso? Você atrapalhou. Ai, caramba. O que aconteceu? O que foi? Tá tudo bem? Para. Sacanagem. Senta aqui, você, ó. Qual é o seu nome? Vitória. Vitória, senta aqui. Oi, ela, né? É. Puta merda. É. O cara deu um estouro ali, velho. O que aconteceu aí? Você caiu na minha mão. Quem beliscou? O lagartixa. Porra, hein? O lagartixa. O lagartixa, porra. Não, não. Não, não. Não, senta ali do lado do... O lagartixa não dá. Isso. Não, porque é complicado. Você beliscou ela? Não. Espera aí. Você só tá falando não, cara. Por que é? Por que é? Porque ela me beliscou. E ela fala que não. É. Ela mentindo. Hã? Ela tá mentindo? Tá. Você tá falando a verdade? Não. Sobe lá, cara. Essa não era possível. Sobe sem cabeça. Ah, não. Não é possível. E aí? Não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos. Que isso? De novo, chacó. Que que é? Tapa. Porra. Atrapalhou bem o show. Senta aí, vai. Agora... Não, porra. Por que que você sabia de lá, cara? Você tava dançando. Senta, fenta. Senta aí. A gente vai jogar o pó hipnótico, vai. É, isso aí, gente. Porque você atrapalhou o show, cara. Muito. Tirou o chapéu, tá? Mas vamos lá. Oi? Não, não, não. Eu tô comentando aqui. Eu vou lá, ó. Encosta aqui, ó. Pessoal, pessoal. Encosta aqui, encosta. Encosta na cadeira, ó. Foi só querer. Foi só querer. Não, não. O que aconteceu? Tira. Foi você? Não. É. Então, vamos lá, ó. Trouxe aqui um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no bolso de vocês... Tudo bem? Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. É bom, né? É? É. Gostoso. É bom. Fute-frute? É. Foi ela que te beliscou, não foi? Oi? Não. Vem embora aqui. Quer um pózinho? Não. Cadê o... Posso cansar tanto posse, não, né? É. Entendeu? Tudo bem? Cinco, seis. Você viu, né? Tudo bom, né? Você vai se ligar, né? Os correntes. Pô, velho, vocês saíram dançando, cara. Não podia. O pessoal lá tá reclamando ali, ó. Jorjão, tá? Vou desse lado aqui. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô... Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir? O que você quer? Dormir pra sempre Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão Eu tô com pó hipnótico na minha mão Vou jogar na sua mão Sua mão tá cheia de pó hipnótico Se você quiser dormir é só jogar um pau no rosto que você dorme Senão a gente fica... Uma salva de palmas Deixa eu falar